E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta, deixa eu posicionar minha câmera melhor, de volta a Pokémon Shorten Shield, toda vez agora é um bug, tá certo? É, com licença parceiro, desculpa de incomodar, você faz parte do desafio entre ginásio, certo? Isso é intenso, eu não quero batalhar contra treinadores como você de novo. Gostei de recuperar meus Pokémons até, aparentemente. Bom, te achei de novo, Nubi, conversando com seus adoráveis fãs, hein? Você está cada vez mais parecido com o Lee. Corta essa, cara, não notou que estamos no meio de um papo aqui? Sim, a propósito, eu sou o Hop, eu sou o treinador que será o próximo campeão, sabia? Tá bom, Hop, você precisa ficar falando toda hora, cada dois segundos. Isso é uma piada? Vocês são engraçados, mas eu não achei graça. Você acha que isso é uma piada? Vou te provar, então. Depois de batalhar contra você, vocês certamente é que eu, contra vocês certamente eu é que vou rir muito. Beleza, vamos ver quem vai rir bastante aqui. Esse vai ser o Hop com a sua risada maluca, né, de quem quer desgraçar as pessoas. Vamos lá, então, de Thievul, como nosso adversário. Vamos lá dar um Razulife nele, né? Vai funcionar bem o bastante. O que é que esse golpe faz? Me dá um dano. Não faz nada. Beleza, gosto desse tipo de golpe. É o tipo de golpe que eu mais curto, de fato. Derrotamos todo mundo. Quem é que vem agora, vem um Persian. Fica aí, fica aí, Zanayde. Vamos usar o Atu aqui. Vamos usar o poder do Batuque contra ele. Se bem que o poder do Batuque, mais nada, não faz nada de lutador, né? Esse é que lá poderia jogar um atabaque na cara do sujeito, imagina. Ou então, um instrumento maior, um surdo. Ele joga na cara da pessoa. 3.200 contos aqui pela vitória. Que problemática esse irmãozinho do campeão, é? Acho que isso que você herda quando seu irmão é um cara muito útil. Você não herda nada do seu irmão, né? Você é herda do seu pai, mas tudo bem. Sei que muitos do Tim e eu, mas deixaremos isso quieto dessa vez. Isso é bom irem embora mesmo. Mostramos pra eles, Nubi, quem é que manda. Como esperado, meu rival. Você está cada vez mais forte. Bem, agora eu tenho que ir. Estou com vontade de vencer já o Hopper, né? Já está conseguindo desenvolver bem esse desafio aí. Nossa, minha fala em inglês. Ela é do estrangeiro. A gringa apareceu no meio do jogo. A Dana aqui. Mas já estou com vontade, né? De criar essa rivalidade contra o nosso amigo. Justamente porque ele exagerou um pouco na proporção de autoelogios. O que eu faço aqui, né? Eu sei que ele é rock também. Então, o golpe de planta não vai ser de todo ruim aqui. Mas pode ser um pouco arriscado pra mim. É, está ficando cada vez mais arriscado. Mas bora lá. É, tudo bem. Eu ia dizer, é, tudo bem. Não foi tão ruim. Burnage, né? Só pra eu não conseguir ficar contente e feliz. Beleza. Beleza, derrotamos aqui. A gringa. Grande gringa. Muito bom trabalho, Maria e Lúcia. De uma forma ou de outra. Pois é, você está sem Pokémon. Né, querida? Está sem Pokémon aí. Deixa eu voltar. Esse mapinha é muito bonitinho aqui nessa parte da caverna. É muito boladinha. Parabéns ao criador. Ficou bem lindo. Ficou bem lindo, ficou bem massa. Parece no Big Game quando está maquiado. Fica bem lindo também. Vocês sabem, né? Quando eu coloco o blush. E, não sei. Falta referência pra fazer essa piada. Você tem que aprender coisas pra fazer piadas melhores no Enfermedade. Você tem que ter referência. Quando você não tem referência, você consegue fazer piada do assunto direito. É triste isso. Embora aqui da cidade, pra fazer piada de noob maquiado, eu tenho que aprender sobre maquiagem. É triste. Deixa eu passar. Deixa eu passar por aqui. Então, ao invés disso, fazemos piadas sobre como o YouTube. Ou melhor, como o noob. Não sabe fazer piadas, porque ele não tem conhecimento do YouTube de maquiagem. É isso aí. Fica muito metalinguístico. Deixa eu passar. Tem Pokémon aqui atrás. Dá vontade de usar meu rapel aqui. Mas, ao mesmo tempo, vamos usar. É que não tem tanto rapel, não tem tanto dinheiro assim. Vamos economizar, vai. Mas, acabei de dar um passo. Devia ser uma coisa que você podia usar. Será que eu tenho algum item que me faça isso? Que faça afugentar os Pokémon selvagens comigo? Já ganhei em algum desses anteriormente? Acho que não. Não vale a pena procurar. Eu não tenho? Quais vocês dizem que eu não tenho? Não tem por que procurar esse item que eu não possuo, acredito eu. Vamos lá. Esse é por aqui. Só falta eu ter esse item, né? Aí, bora prosseguir. Porque eu estou convicto nisso. Você vai à frente do Ibate. Tem mais uma gringa aqui? Ou essa aqui já é do Brasil? Diferente da irmã gêmea dela. E aí, menina, você é de onde? É do estrangeiro também. É do estrangeiro. É de outro lugar. Mais uma gringa aqui contra a gente. Será que ela sabe falar português? Arranha uma coisinha ou outra? Sabe pedir pelo menos uma cervejinha? Ou pedir a indicação do banheiro? Vamos lá. Matchop na sequência? Espero que sim, né? Estrela os conhecimentos são importantes quando você vai viajar para um outro país. E banheiro é um dos mais importantes deles. Vamos lá de Pluck na cara do Matchop. Falando em gringo, né? É sempre curioso ver quando tem esses vídeos de gringo no YouTube falando em português. Que nem que tem, né? Sempre tem um gringo que por alguma razão aprendeu português. Aí vai lá e faz vídeo para a internet. E como é raro encontrar pessoas de outros países que falam português, as pessoas já ficam animadas. E já dão muitas views para o gringo lá. Aí não disse que eu caí aleatoriamente. Na verdade, quando eu percebo, né? Um outro vídeo quando eu caio assim. Agradeço por me ajudarem no meu treinamento, Tim e El. Mas eu vou dizer, é uma pena vocês estarem no caminho do trabalho árduo do meu Rolly Colly. Não estamos no seu caminho. Nós só queremos torcer. Já que ganhou a batalha, está na hora do Tim e El se mandar. Ok. Torcer é uma coisa, mas isso não deveria impedir o trabalho do Rolly Colly. Oh, ele mesmo, incrível. Não poderia esperar menos de um líder de ginásio? Ora, se não são os desafiantes patrocinados pelo Leão Patrocina. Não me deu um real, menino. Na verdade, ele me deu alguns itens, né? Eu tenho um raciocínio que eu estava desenvolvendo sobre gringos que a gente completa depois. Me desculpe porque, só agora há pouco, eu estava treinando no último instante para receber os desafiantes no meu ginásio. Com o maior azar do calor possível. Eu, especialista do tipo fogo... Tipo fogo, não. E os pokémons de água de galera, Mano e Dois, são ponentes perfeitos para treinar. Quando chegar em Motostok, descanse bastante para o desafio, para desafiar meus ginásios. Afinal, será uma batalha de pegar... Esse trocadilho, não. Já me matou nesse trocadilho. Já venceu, parabéns. Vamos, Jolly Colly, hora de ir para casa. Eu lembro que eu li e falava sobre o Kabu, de como vários desafiantes desistiram, já que não conseguiram derrotar ele. Cara, agora eu estou em chamas. Alguma piada sobre queimar a rosca também ou não? Vamos passar para cá. No big gamer, que inadequado no big gamer. É muito um trocadilho de fogo, né? Estou pegando fogo, estou em chamas. E eu estou assado aqui, ouvindo vocês. Deixa eu falar com essa menina aqui. Mais uma? Fazer para não tentar nada engraçadinho no escuro. O que você quer dizer com isso, querida? Eu tento lá, sou tarado por acaso. Sou pessoa respeitosa, querida. Pelo amor de Deus, me respeita aí, que eu sou respeitador. Me respeita que eu sou respeitador. Mas, enfim. Voltando à história do gringo. Quando você cai nesses vídeos de gringo assim, né? Falando em português. Eu fico refletindo como é. Não é muito óbvio que a pessoa é gringa ainda. Mesmo que eu tenha passado anos no Brasil, o sotaque é muito claro. Só que quando você vê um brasileiro lá, no estrangeiro, ele se esforça em perder o sotaque. Mas gringo não muito. Gringo você vê sempre. Acho que eu nunca vi um gringo que não dá para perceber que ele é gringo. Acho que não existe isso. Sempre é um pouquinho, pelo menos, e você percebe. Não é interessante isso? Estão muito, né? Mas está aí essa reflexão. Vamos enfrentar esse iônix aqui. Vamos lá de rasulife. Ou seja, entre as palavras, o brasileiro é melhor aprender inglês do que o gringo português. Está aí. Fica a informação. Está aí minha reflexão e conclusão. Ou pode ser simplesmente porque tem muito mais de brasileiros aprendendo inglês do que gringo português. Mas tudo bem. Vamos simplesmente continuar a nossa saga. Eu acho que eu não quero usar o Itamar, porque eu acho que eu já usei um Pokémon desse. Ele me é familiar. Esse Toxtricity. Eu não vi em algum lugar um Pokémon desse, mas talvez seja útil para o meu time. Talvez seja uma boa inclusão. Fica aí. O que vocês gostam de Pokémon elétrico? Você gosta do Itamar? Vocês acham que eu não deveria usar ele? Alguém lembra se eu usei ele antes? Que eu queria manter essa equipe completamente inédita. O jogo das pessoas sempre tem um outro que diz no Big Gamers está repetindo o Pokémon pela 200ª vez. Eu queria manter para variar uma equipe completamente diferente. Estamos conseguindo. Isso até então. Estou orgulhoso de mim mesmo. Estamos aqui com uma equipe completamente diferente. Não que seja difícil também nesse jogo aqui. O Pokémon da geração mais recente. É bem mais fácil. Mas estou conseguindo chegar a esse objetivo. E pretendo continuá-lo e zerar o jogo apenas com Pokémon que eu não tenho usado em outras séries. E é este o planejamento. Estou um pouco preocupado agora, entretanto, com o próximo ginásio. Que já fui avisado que vai ser de fogo. O cara já conversou essa conversa mole aqui. De Motostalk. E a gente não tem uma preparação adequada. De maneira nenhuma para o ginásio de fogo, enfermeira. A não ser o fogo que eu tenho por você. Falei dos trocadilhos do povo lá atrás. E mandei essa. Muito pior do que eles. Desculpa, enfermeira. Desculpa. É só uma piada. É só para fazer a graça. Desgraça. Ih, meti a mão no microfone ainda por cima. Meu Deus! Tá. Tenho que ser indiciado pela polícia da escrutidão. Vamos lá, então. Ainda bem que não tem esse crime de escrutidão. Porque eu teria sido condenado. A prisão perpétua. O que a gente faz aqui? Quem é que fica na frente? A gente vai enfrentar o ginásio. Dá para enfrentar o ginásio? Agora se pergunta. Vamos primeiramente tentar ver se eu consigo. Eu consigo descer a cidade? Tem algum caminho aqui? Tem este. Beleza. Muita gente. Será que tem alguém para me dar alguma coisa importante? Por que nunca fizeram uma ROM que se passa em Carlos? É porque Carlos não é um continente que existe, né, querida? Existe Keylos. Carlos é uma pessoa. Não dá para se passar uma hack no Carlos. Você não pode programar uma coisa para se passar no Carlos, no corpo do Carlos. Agora eu vou para o pé do Carlos, é isso? Na verdade, dá para fazer isso, né? Dá para fazer uma hack onde o mapa é o corpo de um ser humano. Caraca, eu estou sentindo que eu estou indo no caminho muito abstrato. De loucura. Mas tudo bem. Ela quis dizer Keylos, mas tem hack em Keylos, né? Mas tudo bem. Meus filhos foram no ginásio. Tá certo. Eu também vou. Também vou. Tem uma dica para me dar? Tem outra enfermeira Joy aqui. Isso é muito bom. Gosto quando tem duas enfermeiras Joy. Sempre maravilhoso. Quanto mais melhor, podia ter 38. Porque a gente estava feliz do mesmo jeito. Na verdade, com certeza ainda mais, né? Tem várias casas aqui. Mas não vou entrar em casa em casa. Passo entre o Pokémon. Os Pokémons vão agradecer. Tá certo. Não vou entrar em casa em casa. Se alguém tiver aí a bondade de dizer no Big Game, em tal caso, você pode pegar algo de interessante. Aí eu vou lá depois. Mas, por enquanto, a gente vai tentar focar no ginásio. Que aparentemente não consigo chegar por aqui, né? Preciso fazer a volta. Vamos lá, então, fazer a volta. Lembrando que para este jogo, eu não vi o feedback ainda dos vídeos anteriores. Estou gravando na sequência do vídeo anterior a este. Mas no próximo, sim. A gente já veio aqui, na verdade, né? A cidade já é familiar para a gente. Só que não tinha o ginásio disponível ainda, eu acho. Está muito tarde para o Tar Descanso no Hotel Budil. Quer dizer que tem evento lá dentro, né? Vamos lá participar do evento no hotel. Esse hotel chique que tem aqui. Morni, Marni, na verdade. Hum, desafiante, noob, certo. Dando tudo de si até tão tarde, hein? Não sei que horário é esse, não, querido. Aqui, para mim, o horário está bem de banhãozinha. Aí você pode me ajudar com algo um segundo, por favor? Quero ver se eu estou pronto para a próxima etapa do desafio do ginásio. Vamos lá, então, testar os pokémons aqui da Marni. E tem um Kragank para começar. Eu tenho golpes psíquicos, né? Não, eu tenho o knockoff. Mas eu tenho golpes de voadores, mas eu quero trocar aqui. Eu acho que sim, né? Se ele meter um golpe venenoz na minha cara, isso pode ser um problema. Vamos usar, então, o Marilúcia. Vamos lá, Marilux. Hora do Pluck na cara do Kragank. Beleza, beleza. Vitóriazinha aqui para a gente. Muito bom trabalho, time. Godofredo27. Godofredo27 parece agora o nome de... Eu acho que eu estou me referindo a um político, né? Nessa época de eleição, quando você fala o nome de alguém seguido de um número com dois algarismos, é o que parece. Temos incinerate aqui. Acho que eu quero usar incinerate. Eu sou o quê? Eu sou físico ou sou especial? Não interessa, eu vou ensinar no lugar do teco. É um golpe bom. Temos que aprender. Vai usar um skreg agora. Você tem golpe lutador, Itamar? Acho que não, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Cara, na verdade, tem sim. Acabei de aprender. É verdade. Tinha esquecido disso. Não tinha prestado atenção. Melhor dizendo direito. Vamos lá, então, de Karate... Vamos lá. Segunda tentativa. Vamos lá de Aracate... Aí, sim. Aracate Shop. Maravilha. Derrotamos o Itamar. Ou melhor, derrotamos os kreg. Itamar sou eu. Itamar, 30. Parece outro político. Também todos os meus pokémons... Eles têm um nomezinho, né? Apenas um... E o número de dois algarismos. O número de dezena. Então, todos eles parecem... Candidatos. Nessa época eleitoreira. Vamos lá. Quem é que vocês votariam? Do meu time. Vamos lá. É uma boa pergunta, né? Vamos lá de Aracate. Vamos ver. Vamos pensar qual que tem a melhor sonoridade aqui do meu time. Vamos avaliar isso. Malvado é o mar. Tem alguma missão pra me dar? Acho que é melhor eu ir dormir e descansar. Tenho que ir preparado pra amanhã. Melhor você ir dormir também. No dia seguinte. Já começamos. Bom dia, Núvio. Seu amigo já foi desafiar o próximo ginásio. O cartão da Liga do Cabu deve ajudar a ter informações dele. Mas eu acabei com algumas cópias. Então, vou lhe dar uma. Cabucard. Não fique assim. Isso não é grande coisa. Pegue isso também. Recompensa da nossa batalha de ontem. Burn Hill pela batalha de ontem. Acho que não ia ganhar mais nada tão do passado assim. Aposto que você não terá problemas em derrotar aquele homem de fogo chamado Cabu. Na verdade, vou ter sim. Sendo bem realista, Marlin. Vou ter muitos problemas. Porque eu não tenho Pokémon de ground. Não tenho Pokémon aquático. Que seria o mais legal. Tenho nada disso. Você consegue ir até o ginásio. Ao estádio de Motostok. E pegar a Cincirna de ginásio. Obrigado pelo incentivo, entretanto. Mas é isso. Vamos ver aqui qual é o Pokémon. Zenayde 32. Yolanda 32. Yolanda Zenayde. Acho que Zbedeu 32, hein? Eu acho que Zbedeu. Godofredo, Mariluce. Eu gosto de Mariluce. Mas porque já tenho carinho até pela Mariluce lá do Minecraft. Mas... Acho que o Zbedeu, hein? Zbedeu 32. Parece bom. Vamos passar pra cá. Nenhuma referência ao partido 32. Que nem sei se existe. Mas caso exista, não votem nele por causa disso. Como é se alguém fosse fazer isso, né? No Big Gamer. É só pra garantir uma coisa. Mas que não faz sentido nenhum. Melhor passar por aqui. Falar com a enfermeira Joy. Não. Agora porque no Big Gamer falou que Zbedeu 32. É pra voltar no partido 32. Isso existe. Quem é esse retardado mental, né? Enfermeira Joy. Vamos lá. Vamos embora. Vamos pro ginásio. Vamos só uma conferida no ginásio aqui. Ver qual é. Não indo embora da cidade, né? Vamos conferir qual é a do ginásio aqui. Tentar adentrá-lo. Vamos ver se tem bloqueio. Não tem mais. Não tem mais bloqueio. Vamos tentar enfrentar as pessoas que não são o próprio líder ainda. Todo mundo fala inglês aqui. O que tá acontecendo? Hum. Esse jogo usa por base algum outro gamer? Porque tem muito texto em inglês. O criador fez esse texto em inglês do zero? Esse texto em inglês não é o texto original de Pokémon em inglês. Acho que talvez essa hack use uma outra hack como base. Não tinha pesquisado isso. Talvez eu até tenha visto isso quando eu experimentei o jogo. Mas depois que eu comecei a série eu não vi. Não sei. Esse texto em inglês tá esquisito um pouco. Vamos lá. Vamos bater aqui de Rock Tomb. Na cara do Growlite. Vitória. Quanto esse tipo de Pokémon nós temos alguma vantagem aqui. Talvez o God of the Prince seja a melhor opção mesmo, né? Acaba que provavelmente seja até a única, na verdade. Bom, depende do segundo tipo do Pokémon que eu vou enfrentar. Mais um Rock Tombzinho. Show de bola. Godofredo, meu garoto. Godofredo, meu querido. Godofredo, minha coisa linda. É a última parte da invenção, né? Porque Godofredo, como eu falei pra vocês, parece um monte de cinza. Ainda com as faíscas da brasa. Vamos lá. Eu acho que antes de enfrentar o líder, eu queria ter nível 30. E antes de enfrentar o líder, também seria interessante eu tirar da frente o Pokémon de planta. Também seria uma ideia, né? No Big Game, era inteligente. Eu diria. É, vamos lá. Vamos lá fazer isso. Ok, ok, ok. Eu tô gostando do ritmo dos ginásios. Que, por enquanto, é um ginásio atrás do outro. Gosto assim. Espero que seja assim até o final. Eu, um Pokémon, e você? Um ginásio por vídeo? Aí, acaba meio depressa. Mas, eu gostaria. Eu acho a dinâmica de um ginásio por vídeo, um ginásio a cada dois vídeos, o mais legal. Ok, tá. Um a cada dois. Um a cada um é um pouco agilizado. Eu acho que fica desequilibrado. Eu até gosto, porque eu gosto de ginásio. Mas, eu acho que fica um excessivo. Então, um a cada dois vídeos. Entre um a cada dois e um a cada três. Eu acho que é o ideal. Ou seja, um a cada uma hora de gameplay, mais ou menos, né? Nesse ritmo aqui, bem de boa que a gente tá indo também, né? Não é ritmo de speedrun. Não precisa dizer, né? No Big Gamer, que você não é speedrun, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. E eu acho que eu não troquei, né? Troquei. Ok. É isso aí, rapaz. Não fiz de novo. Não fiz de novo. Vamos lá. Ancient Power. Dá uma esticada aqui, que eu tomei entrevado. Eu errei o golpe. Foi um smoke screen só, Godofredo. O que eu vou fazer agora? Godofredo, me ajuda, Godofredo. E tá cada vez pior. Por favor, sorte. Sorte, sorte. Isso. Rapazes. Isso. Vamos lá. Trocar de Pokémon aqui, né? Dá pra trocar. Não estamos contra o líder ainda, então. Uma troca aqui. Vem a calhar ainda. Vamos lá, Yolanda. Quero usar você um pouco mais. Você é bonitinha. Eu gosto de Pokémon Cachorrinho. Não é fofo demais. Vamos lá de Sparkzinho aqui na cara do Vulpix. Onahitka, Yolanda. Gostoso. Level 33 pra Yolanda? Não. Grande demais, talvez. Derrotamos o Dale. Exato perdeu, né, Dale? Foi isso que aconteceu. Acho que tem duas pessoas pra enfrentar aqui antes de eu quiser, antes de eu querer engajar contra o próprio líder. Coletou muitos pokémons ao redor do planeta. Bem legal. Vamos enfrentar o Charmeleon aqui. Ok, ok, ok. Show de bola. Derrotamos o Charmeleon. Maravilha. Level 28 pro Godofredo. Boa, Godofredo, meu garoto. Quem é que vem por último? Tem este outro cara que eu não enfrentei aqui. Eu não enfrentei, eu me enfrentei já. E aí, gente boa? Como é que você tá? Achiton. Achiton. É a Lula. Onde é que eu te... Tá, eu já enfrentei esse cara aqui. Achiton. Achiton Maruá, que vai ser o nome dele. Sendo que saiu isso mesmo. Agora eu tô até intrigado. Tu é o quê, cara? Tu não é o líder. É? Não é possível. Não era você? O que eu encontrei antes? Quem é você? Ah, como é que é? Olá, desafiante. Decidinagem do Avarios Maruá, que vinda direto de Alola. Estão com o cartão de Capture 1 e pegue o cartão dele e você poderá passar. Então eu tenho que pegar. Mas pra pegar eu preciso de Pokébola, né? Que eu não tenho Pokébola aqui comigo. Acho que eu usei a última que eu tinha. No meu Pokémão de fogo. É, tamo sem. Vamos lá, então. E buscar umas Pokébolas. Tem vários Maruáquis aqui. Precisamos pegá-los, né? Porque elas são credenciais pra conseguir passar, como o carinha explicou. Tu explicou também, ou segurança? Bom, não vou perguntar mais, né? Vamos simplesmente pegar os meus itens. Onde é que eu entrei aqui? Bom, o que eu quero conseguir sair é uma coisa boa, enfim. O melhor é que as pessoas me disseram. No Big Gamer vai ter 200 mil bugs nesse jogo. Por enquanto não encontrei nenhum. Espero que isso também não traga nenhum azar para mim a partir de agora. Mas o que a gente viu até agora foi um jogo rodando bem de boa, tirando de bugs. Teve aquele um pouco esquisito acontecendo lá no... É, teve aquilo no ginásio anterior, né? Que a hora tinha que parecer que bloqueava algo que não era pra bloquear. Mas fora aquilo, não muito mais. Não é aqui que tinha que ter um... Ah, bem aqui. Vamos lá. Não é tu não, cara. Não é tu não. É esse cara que tá aqui. Comprar as Pokéballs. Sem outro tipo de Pokébola, não. Bom, as Pokéballs, por enquanto, estão resolvendo bem. Pra ser sincero, elas não são um problema. Vamos então tentar utilizar uma Pokébola lá no Maruá. Que ver se simplesmente funciona, né? Ver se ele dropa o meu item. Que eu preciso pra conseguir passar para o outro estágio aqui. Pra outro long-kama aqui do ginásio. Cadê o Maruá? Que aparece aí. Parece que só tem Maruá aqui também, né? Isso facilita poucas coisas. Vamos lá, adiante de Power. Será que eu sobrevive... É, não. Eu ia dizer, acho que eu matei ele. Mas não, ele sobreviveu. Que show. Que show, meus amigos. Acabei de perceber que eu vou pegar o Maruá, que ele vai pro PC. E eu não vou ter o item. Porque ele está no PC. É isso. Devia ter aberto um espaço. Para o Maruá, que eu fosse capturar. É, não tem como eu ter conseguido. Tem de uma forma milagrosa aqui, né? Tem um PC aqui, não? Não. Ah, tá certo. Bom, se o Pokémon é perto da maneira... Caraca, o cara, sai da frente. Deixa eu passar pra... Não foi mais a culpa a mim do que a do cara, mas vamos responsabilizá-lo. Vamos depositar aqui. Quem é que eu deposito? Entra aí, Mariluça. Rapidinho só. Deixa eu ver o que o nosso amigo aqui tem. It draw. Ele devia ter pegado o item direto, né? Após de ter tirado ele do PC. O que tu tem aí, Maruá? Acções? Peguei a Mariluça de volta. Ah, meu Deus, Noob Gamer. Caraca, cara. Como é que pode ser tão maluco? Eu acabei de guardar o bicho. Eu peguei o bicho de volta. Ele nem se parece. Olha, o bicho tem uma card aqui. Onde é que tu conseguiu essa card aqui, Maruá? Esse é o item. Tá certo. É a card aqui. Uma forma de eu fazer isso melhor. Talvez abrir vários espaços pra conseguir as card aqui. E já ir acumulando. Pra não ter que voltar aqui e pegar o próximo Maruá. Que lá falou meio que no plural. Como se tivesse vários Maruá. Que você precisa de uma card aqui só pra passar pra todo mundo. E se eu tirar a card aqui dele? Será que é a melhor ideia? Dê essa card aqui aí. Aí eu guardo ele de volta. E a gente usa a card aqui lá. Se precisar dele aqui mesmo. Ah, acho que não vou precisar dele não. Pela lógica, era só o item. Beleza, Mariluz. Esse vídeo tá muito bizarro. Na verdade não tá tão bizarro assim não. Mas tá meio confuso. Deixa eu passar pra cá. Se bem que a parte das reflexões que eu fiz a respeito do corpo do Carlos ser um mapa de uma Hacker Room. Essa parte deixa um tanto quanto bizarro assim. Não podemos negar isso aí. E também o fato de Godofredo28 ser uma referência ao partido político. É o que você vê nesse canal, né? Parabéns, você conseguiu, cara? Então, já pode passar. Tá, agora o que é que tem? Acho que é o líder aqui já. Mas não vai me enfrentar direto. É. Beleza, então. Chegamos até o líder. Vamos enfrentá-lo no próximo episódio. Porque agora já estamos com um bom tempo de vídeo. Não sei se seria interessante ou não treinar pra esse aqui. Será que é um boi? Será que não é? Acho que a princípio eu vou tentar treinar pelo menos um pouquinho. Colocar nível 30 no mínimo, né? O Godofredo já que ele é o melhor representante aqui do time pra esse contexto. E é o mais fraco agora, né? No presente momento. É algo a se pensar, a se considerar, mas já digo que é o plano. Pelo menos nível 30zinho ali. Talvez o ideal fosse bem mais que isso. É o que a gente consegue fazer, né? Vamos ver o que a gente consegue colocar em prática, mas por hoje é só. Vamos enfrentar o próximo e terceiro líder de ginásio do próximo capítulo aqui da nossa saga de Pokémon Short and Shield GBA Version. Esse jogo aqui tá, por enquanto, muito legal. Joguinho aqui em português, bem feitinho, bem divertido. Por enquanto, estou curtindo. Abraço a todos, pelo menos pela companhia. E fui!